de não ter passado, mas isso me ajudou me fizeram crescer e me ajudou a perceber que os meus artistas não precisam passar por isso tem um ditado, independente das religiões, lógico, que fala sobre Buda que é assim, principalmente acontece muito no Brasil você vê uma pessoa batalhando para um determinado sonho e ela está indo em um caminho onde ela só está tomando pedrada e o caminho está errado, e existe uma pessoa que passou por ali ele vê e fala, não, deixa ele se quebrar já essa frase que é sobre Buda, ele faz o seguinte não, não, vem cá, mas por que? o caminho está errado, porque o caminho é esse como você tem tanta certeza? porque eu passei por aí isso, a gente precisa ter humildade para ouvir os outros também isso mesmo, então o projeto só está funcionando todo o espetáculo, muita palestra, viaja o Brasil todo temos proposta para ir para fora do país também é porque é transparente, é verdadeiro e mostra a capacidade e o talento que nós temos então o universo Cazu não quer, ah, porque é o Cazu que fez o Circo do Soler não, 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 não é o Cazu que está com o elenco de primeira não só artístico, tá? a minha produção, a parte técnica estética também do projeto eu tenho um Chico Espinoza assinando os figurinos eu tenho, além da Sônia, a Paola eu consegui criar um alicerce sólido e que me dá estabilidade então a minha plataforma podemos dizer assim que a minha plataforma sobre excelência é que eu quero que as pessoas enxerguem o quê? elas vão chegar na metade do meu espetáculo e realmente elas podem se confundir de que forma? uau, gente, eu estou me sentindo no Soler ou na Walt Disney por isso sem enganação nenhuma porque assim, não é uma arapuca pra ganhar dinheiro a minha missão hoje eu estou visitando os teatros porque ainda não subi o meu circo mas a minha intenção é o poder oferecer entretenimento de qualidade para as pessoas que não tem condições de assistir talvez porque qualquer musical hoje também está muito caro e o ingresso pra você assistir o Circo do Soler também é muito mais caro e como o circo e eu defendo isso e o circo pra mim tem que ser uma coisa popular a princípio eu nunca estou conseguindo chegar nessa coisa popular devido que a gente visita os grandes teatros mas a minha negociação sempre com a casa é essa não, eu preciso de 50% de desconto pra isso, pra aquilo, pra aquilo, pra aquilo outro eu só descobri agora que eu só vou conseguir oferecer isso quando eu comprar toda a minha estrutura que eu preciso pra manter a qualidade desse sonho agora, junto com a minha produção a gente está lançando o nosso CD e DVD em três formatos que é o formato cinema, Blu-ray e Full que é quase uma pequena coletânea, lógico e isso, o que é? se eu for fazer 100 mil, 200 mil cópias eu já disse bem claro 70% disso vai pra colágio público vai talvez pras comunidades para as ONGs pra que eles possam ter acesso ao nosso universo maravilha é abrir pra todo mundo pra poder porque o bonito do seu trabalho é você mostrar essa transformação é acreditar no sonho e eu ainda não assisti seu espetáculo mas eu já li bastante que você inspira muitas pessoas a transformação com seu espetáculo isso é bacana porque quando eu comecei o Universo Casulta o Rodrigo Calqueola aqui também nos assistindo as pessoas imaginavam assim ah, ele vai querer montar um Soler no Brasil um Soler brasileiro e gente eu nem posso fazer isso é isso é uma coisa uma patente deles o que eu posso fazer é um espetáculo circense eu até nem chamo de espetáculo circense Universo Casul é quase um musical circense Universo Casul com performance devido a banda é assim é trazer a excelência de maquiagem diferenciada de figurinos realmente assim diferenciados o nosso nós não temos cenário o nosso cenário é luz é a luz mas as pessoas se emocionam com o espetáculo e com o nosso Universo porque elas se identificam com essa coisa com esse sonhar o mundo está muito preto e branco muito um planeta que já foi tão azul está desbotado tem muita depressão nesse mundo muita depressão estão precisando ir ao circo isso mesmo as pessoas estão precisando vir ao circo e o Universo Casul deixa nítido essa possibilidade de sonhar ah, mas sonhar não enche barriga não, 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 não o sonhar faz parte do dia a dia se o ser humano não estiver feliz com ele mesmo e com tudo ao seu redor porque hoje em dia as pessoas estão se preocupando mais em pagar o aluguel quanto que vai ganhar eles estão vivendo muito automatizadas é, uma carreira estável poderia ter essa carreira estável com o Soleil porque assim, eu quebrei meu contrato eu ganhava muito bem no circo do Soleil mas eu sou um tipo de ser humano de pessoa movido a sonhos os sonhos se renovam hoje eu vivo a mesma intensidade como se eu tivesse entrado para o circo do Soleil só que fazendo o meu projeto o universo casu ele vem de encontro a isso principalmente nas palestras porque assim, temos inúmeras empresas que nos convidam até a mesma empresa já nos convidou como agora mesmo né Rodrigo é o quinto evento com a mesma empresa então isso mostra que não só a excelência é que assim o mundo corporativo descobriu uma forma de motivar os seus funcionários e mostrar que as coisas que é possível sim eu vivo perguntando assim durante a palestra qual é a melhor meta né e sorteio convites e as pessoas falam assim são umas respostas tão assim que eu não entendo até chamo nossa que pergunta tonta e na verdade a melhor meta é aquela que é considerada impossível porque o ser humano gosta de desafios e aí você bate a meta o que é que acontece a barrinha ela sobe e tem que subir e tem porque senão fica muito fácil perde o sentido então assim a minha barrinha chegou no máximo com o Circo do Soleil e eu precisei criar uma outra meta que agora tem que ter desafios desafios e o Rodrigo mesmo me diz assim caso e quando tiver os seus sonhos todos realizados quando você montar o seu circo tiver na estrada e aí eu tenho certeza que eu vou buscar de novo porque o meu coração precisa disso isso isso que te motiva né tá crescendo e está também fazendo a diferença na vida das pessoas que isso é muito importante muito importante esse crescimento tem que ser conjunto né a gente se melhora mas vai melhorando o outro também ninguém faz nada sozinho nada sozinho parabéns Cazu olha infelizmente o nosso tempo acabou mas foi bom demais falar com você vou estar lá no seu show ou vou aproveitar e aprender mais ainda com você parabéns muito obrigado muito obrigado muito sucesso mais sucesso um abraço para toda a sua equipe a produção toda que foram impecáveis né e não deixem de vir assistir e conhecer o nosso universo que é o universo Cazu dia 29 de maio no Teatro Bradesco né fica ali no Shopping Bourbon dia 24 de junho estarei no Skyline dia 18 e 19 em Juiz de Fora Skyline em São Paulo isso em São Paulo vem descobrir o nosso universo e o seu site deixa o seu site meu site é muito simples se você quiser deixar um telefone também por favor é muito simples é www.universocazoo.com.br lindo site o Cazu não é o do japonês com K é com C C-A-S-O-O é como está aqui na tela né isso mesmo telefone para contato é 2868 0408 ou 8215 0057 DDD 11 DDD 11 isso mesmo maravilha muito obrigada Cazu obrigado você pelo convite e até um próximo uma próxima oportunidade nós vamos então para um rápido intervalo e voltamos já já falando mais ainda sobre esse lindo caminho do sucesso fique ligado e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma